Bastidores da arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor botafoguense, muito bom dia, pintou a informação, pintou A equipe dos bastidores da arquibancada, Rizzo Saravia Lateral Ex-Porto Internacional, dado aqui em primeira mão nos bastidores da arquibancada E nós cravamos, hein? Aqui ninguém ficou no muro O papo foi reto, após acerto com Felipe Sampaio e com o meia Lucas Piazon Jogador argentino chega a General Severiano para ser a terceira contratação oficial de John Textor Confirmação agora no GE, na qual o Botafogo acaba de acertar com o Renzo Aos 28 anos, o jogador será o terceiro reforço da era Textor O contrato é de um ano com renovação automática por mais uma temporada A cautela é pela condição física do atleta que passou por lesões nos últimos anos Mesmo assim, a avaliação é positiva Já está aí no Twitter do Fogão Saravia é do Fogão Lateral Argentino é mais uma contratação do Botafogo Bem-vindo ao Glorioso É isso aí Em primeira mão, demos aqui nos bastidores da arquibancada ontem E agora se confirmou, segundo o GE E oficialmente, segundo o Botafogo Está chegando aí Renzo Saravia É o novo reforço do Botafogo de futebol e regatas Dê sua opinião nos comentários Você gostou da contratação do terceiro reforço do Botafogo? Continue participando do canal Que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas no YouTube Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil E no mundo